É o teu povo, aqui presente, Todos no mar só vós declarando que só tu és grande. Exaltando, teu doce nome, Pelo amor pela cruz por teu Filho Jesus, Pois és santo, sim és digno, De louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo, aqui presente, Todos no mar só vós declarando que só tu és grande. Exaltando, teu doce nome, Pelo amor pela cruz por teu Filho Jesus, Pois és santo, sim és digno, De louvor e de ser adorado. Tu és bondoso, Pai querido, Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim és digno, Pois és santo, sim és digno, Pois tu és verdadeiro Senhor. Dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Amém.